Olá pessoal, aqui é o Carlos Martins para mais um Giro de Mercado em 5 minutos, dessa vez para o dia 30 de 2012, com os fechamentos do dia 29. Hoje a gente não está tendo pregão lá no Dow Jones, no Nova York, está passando furacão lá. Então está com volume bem menor do que a média aqui, porque quando os mercados americanos não abrem, todo mundo que fica girando fazendo arbitragem não opera, certo? A gente viu durante o dia uma queda preliminar, ele chegou a passar aqui um pouquinho abaixo dos 56.667, que era o suporte dele, mas aí na hora que abriria o Dow Jones ele acabou voltando e fechou muito próximo da estabilidade do que estava na sexta-feira, talvez a espera aí do Dow Jones para ver o que vai acontecer. De qualquer forma, ele testou aqui os suportes, o viés dele ainda é de baixa, mas com um pregão com um voluminho bem pequeno e a Petrobras ajudando aí nessa puxada que teve de manhã para baixo. O GX fazendo um padrãozinho de reversão aqui para cima, subiu aí 3,6%, fazendo um piercing line, depois dessa queda toda, tocou de novo aqui o suporte de 4,44%, até fez uma mínima mais baixa, 4,38%, é a mínima mais baixa dela em muito, muito tempo, foi feita hoje, também com um volume um pouco menor, mas ainda abaixo da resistência agora de 4,78%, que agora é resistência. Lembrando que eu voltei ela aqui para o gráfico diário. Então a projeção dela pelo Fibonacci seria cair até 3,32%, 3,32% é um número muito baixo, essa ação chegou a ser negociada a mais de 20 reais esse ano ainda, no começo do ano, há seis meses atrás, a gente estava negociando ela em um patamar muito mais alto do que está agora. Então, depois de várias quedas seguidas e emendadas, uma queda até o 3,32% agora, eu seguraria um pouco a mão antes de operar. Vamos esperar mais uns dias para ver o que vai acontecer, porque realmente isso daqui, embora tecnicamente tenha sinal para isso daqui, precisa de alguma confirmação aí, porque já vai ser a terceira ou quarta queda seguida, e sinal de venda seguido da OGX, né, muita coisa. Olha os que são mais prudentes, né, aqueles que não ligam podem vender. Vale 5 dentro do triângulo ainda, né, e em cima da linha do Fibonacci FAM, é o terceiro pregão seguido que ela faz uma máxima acima e uma mínima abaixo da linha, dentro do triângulo, isso significa uma mega indefinição. De qualquer forma, ela está acima dos 35 e 19, que é um ponto positivo, tá, mas para ela ficar abaixo dos 35 e 19 também basta um dia, né. Então, temos que acompanhar aqui para ver o que ela vai fazer. Ela está exatamente no ponto de definição, tá, pelo menos o gráfico dela já está muito mais nítido, a gente já tem figuras e projeções desenhadas, não está mais naquela lenga-lenga, né, ela já deu as indicações dela de sobe e desce aí, agora rompendo o triângulo para cima, a gente começa uma projeção até 44, rompendo para baixo a gente começa uma projeção até 30, está bem definido, só falta a gente, é, está bem definido assim, a figura está definida, né, falta sair da indefinição da cotação, para entrar na definição da projeção da figura. Acho que vocês entenderam, né. E para encerrar, vou falar da Petrobras, para encerrar, porque hoje não tem Dow Jones, vou repetir, Petrobras aí com um dia bem negativo, 3,2% de queda, direto aqui para o 21,41, tá, fechou o 21, aqui 39, né, mas 21,41 é o suporte forte dela, perdendo em definitivo aqui a linha de tendência do Fibonacci Fan, próxima linha de tendência, vai encontrar agora amanhã já os 20,31 aqui bem próximo, o que torna essa linha aqui dos 20,31, o próximo suporte forte a ser testado, tá, mas de qualquer forma, ela já deu a mínima 21,17, bem próximo da casa de 20 reais, ela deve fazer uma mínima na casa dos 20 reais essa semana ainda, tá, a não ser que aconteça alguma coisa muito difícil, que ela saia correndo desse ponto aqui para cima, né, para deixar um bebezinho abandonado para trás aqui, faça uma mega figura de alta, e aí, ó, GX, Vale, Bovespa, todo mundo vai sair correndo, subindo, que nem louco, a gente vai ver um toque na casa dos 20 reais, tá, obrigado pela presença de todos, e até o próximo Giro de Mercado em 5 minutos.